Opa, e aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Diogo e seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Diogo Desenha. Nesse vídeo de hoje, pessoal, eu vou estar ensinando a como desenhar passo a passo o personagem Azubabão de Ribbon Friends do jogo Roblox, beleza? Pediram bastante esse desenho aqui no canal, então eu já conto com o like de vocês aqui embaixo, que ele é de graça, tá bom? Bora desenhar então. Vamos lá então, pessoal, o primeiro passo para a gente começar a ver esse desenho aqui, vamos usar hoje um lápis HB2 da Maped, tá? Para fazer aí já o esboço do nosso desenho. Primeiro passo aqui, como o rosto dele é bem redondo, a gente vai fazer um círculo bem grande aqui nessa região, tá? Vou deixar um pequeno espaço aqui também, a parte da coroa que ele usa ali na cabeça, tá? Fazer um círculo grande aqui, beleza. Sempre me perguntam, tenho dúvidas aí de como eu faço um círculo, né pessoal? É bem simples, tá? Ao invés de você fazer o círculo desta forma assim, ó, traço por traço, você pode fazer ele diretamente assim, ó. Aí não vai ter erro, tá? Depois você vai apagando ali as partes, né, que você achar que não precisa ir no desenho, tá? Vou colocando o círculo assim que vai ficar bem mais fácil de fazer o círculo de vocês. Vou colocar uma linha bem no meio aqui também, certo? Linha no meio para a gente dividir, né, o lado esquerdo e o lado direito, certo? Vamos colocar também uma linha nesta parte de cá, ó, para a gente poder fazer a parte de baixo, né, dos olhos dele, tá? E logo em cima aqui a gente já faz a parte de cima dos olhos também, tá bom? Feito isso, então, a gente já tem as divisórias prontas aqui, né? Vamos colocar o primeiro círculo nesse lado de cá. É um círculo grande, tá? O olho dele é bem grande, né? Primeiro círculo aqui. Segundo círculo nesse outro lado aqui também. Vocês podem notar que os olhos dele são bem coladinho aqui, né, com os cantos do rosto, tá? Geralmente os olhos são mais próximos um do outro, né? Nesse personagem aqui ele é mais coladinho nos cantos do rosto dele, tá bom? Feito isso, então, a gente vai agora retocar um pouquinho mais, ó. Só fazendo a marcação por cima daquele círculo que a gente fez de início, tá? Retocar essa base do olho dele aqui, ó. Feito essa basezinha aqui, então, a gente vai fazer uma pequena curva aqui, tá? Eu não vou fazer uma curva completa, tá? Eu vou fazer ela com alguns tracinhos assim, pra dar um destaquezinho aqui nessa partezinha do desenho. Então, a gente vai fazendo algumas linhas mais soltinhas assim mesmo, tá? Mas sempre nessa forma aqui mais ondulada, tá? Feito isso, então, a gente faz uma linha nesta base aqui, pra fazer a partezinha ali da costura do olho, tá? Fez uma curva nesse lado de cá, ó, a gente vai trazer a linha aqui pra baixo. Aqui a gente vai fazer uma nova curva também, tá? Porque é como se fosse um botão ali que ele tem no olho dele, né? Aqui a gente vai fazer uma nova curva de novo, tá? Nesse lado aqui. E mais outra curva aqui também, tá? Essa curva vão se encaixar agora aqui, ó. Pode até passar por cima se quiser, tá, pessoal? Porque essa parte vai ser toda em escura do desenho, tá? Então, não tem problema, tá? Até passar o lapizinho preto, vocês virem como vai ficar aqui com o lápis preto já passando aqui, ó. Vai ficar todo escuro depois, tá? Essa parte de cá, tá? A costura aqui, né? Do botão, que é o olho dele, tá? O olho dele é um botãozinho preto, né? Um botãozinho branco, na verdade. Feito isso, então, a gente faz agora a segunda parte do olho aqui. A gente vai retocar essa base de cá também, ó. Deixando mais forte, pra vocês enxergarem bem no desenho também aí, né? Certo? Vamos fazer agora de novo aqui um circulozinho mais oval nessa parte de cá. Até agora sim vai ser um olho de verdade, né? O outro olho ali era um botão, né? Então, esse aqui vai ser mesmo o olho aí do personagem, tá? Vamos passar o lapizinho preto aqui também. Só pra demarcar, tá, pessoal? Não quer dizer que vai ficar assim, dessa cor assim, tá? Só pra gente não se perder no desenho aqui, né? E saber que essa parte aqui é uma parte toda escura do olho, tá bom? Feito isso, então, já temos os olhos prontos, né? E a cabeça praticamente pronta também. Vamos fazer uma linha bem no começo aqui na altura, ó. No final desse olho aqui, a gente coloca uma linha, tá? Vai ser uma meia-lua bem longa, né? A gente vai fazer no final do olho aqui também, ó. Uma outra meia-lua, tá? Caso tenham dificuldade, pessoal, não esquece de ir pausando o vídeo. Faz devagarinho aí, tá? Que você vai conseguir, tá bom? Não tenha pressa. Faça devagar que você consegue. Só pausar o vídeo aí. Vamos completar essa meia-lua agora aqui, ó. Vamos encaixá-la aqui. Nesse lado de cá, tá? Beleza. Feito isso, então, a gente vai fazer agora uma linha aqui pra baixo. Um pouco mais aberta, tá? É do mesmo tamanho dessa linha de cima, só que ela é um pouco mais aberta. Então, a gente vai completar ela aqui, parecendo como se fosse uma melancia, para dar o meio mesmo, ó. Bem nesse estilo, tá? Vamos encaixar aqui. Beleza. Temos a parte da boca. Só que tem que ter aqui a pequena baba, né? Então, a gente vai fazer primeiro uma linha aqui, ó. Teria a parte da língua dele, tá? A gente vai passar o lapisinho preto aqui também, pra deixar essa partezinha aqui bem escura, né? Seria a parte dos cantos aqui da boca dele, tá? E vamos fazer aqui, ó, uma pequena curvinha também nesse lado de cá. E já pintamos de preto aqui também, tá? Então, aqui tá a boca, a língua, né? E temos que colocar a baba agora, que é o azul babão, né? Porque aqui é a baba. Vamos fazer uma curva aqui, mais ou menos, ó. Se fosse uma baba escorrendo aqui da boca mesmo, tá? Chegando nessa parte de cá, a gente faz uma babinha mais pra fora aqui, ó. Se fosse uma... Um pingo, né? Como se fosse um pingo, ó. Seria assim. Encaixando aqui, tá? Vamos completar essa base da boca aqui. E aqui também, ó. Lembrando que essa parte de cá, a gente pode estar apagando, né? Que não vai aparecer mais no desenho, tá? Porque a baba fica na frente ali, né? É estranho falar baba, né? Aquela gosminha que sai da boca ali, beleza? Vamos agora retocar a base aqui do rosto dele, tá? Lembrando que eu vou deixá-la um pouquinho mais aberta nos cantos aqui, ó. Nessa parte de cá. Vou deixar um pouquinho mais aberta aqui, ó. Beleza? Um pouquinho mais bicudinha aqui nos cantos, tá? No lado de cá também, a gente vai deixar um pouco mais bicuda. Essa partezinha aqui, tá? Já é o normal mesmo do desenho, né? Aqui por baixo, beleza. Essa parte de cá, a gente pode agora até subir um pouquinho mais, ó. Fazendo o formato mais arredondado mesmo da cabeça, tá? Somente nessa partezinha dos cantinhos aqui, né? E aqui que a gente deixa um pouquinho mais bicudo, tá? Eu falo bicudo, né? Mas é um pouquinho mais... É bicudo mesmo, ó. Tem um pouquinho umas pontinhas ali, né? Vamos fechar essa partezinha de cá do rosto, então. Com a base da boca aqui, ó. E vamos completar essa partezinha até aqui assim, tá? Lembrando que a gente pode estar apagando também essa parte de dentro aqui da baba, né? Vai ficar mais ou menos assim a parte do rosto dele, tá? Feito isso, então, porque a gente vai fazer agora a parte do corpo. Também é bem simplesinho de fazer, tá? Eu não vou fazer tanto foco na parte da base do corpo assim, mas é só uma pequena descida aqui, ó. Beleza. E uma pequena descida também nessa parte de cá, ó. Na mesma altura, tá? Descendo aqui. Não tem muito mistério nessa base do corpo dele, né? Vamos colocar mais uma linha aqui. E mais outra linha aqui também, tá? O foco maior mesmo é na base do rosto aí do personagem. Deixamos um espacinho aqui em cima pra parte da coroa, tá? Na altura aqui, ó, do meio desse olho, tá? Vamos colocar uma linha aqui. E na altura do meio desse olho também vamos colocar uma outra linha, tá? Essa linha vai ser certinho o tamanho aqui da coroa. Só que ela é um pouquinho pro lado de cá, ó. Faz uma camada aqui, tá? Na mesma linha, ó. Fazemos uma outra camada também. Beleza. Deixa eu fazer ela um pouquinho grande, tá? Um pouquinho maior aqui, ó. Vamos fazer agora uma linha pra esse lado de cá. Beleza. Mais uma linha pra cá também, como se fosse em dois vezes ao contrário, tá? Vamos fazer um encaixe aqui pra cima, ó. Beleza. O meio da linha aqui, né? A gente vai fazendo do meio até chegar no final ali, tá? Mais ou menos assim, ó. A gente pode dar uma pequena arredondadinha nessas pontas pra deixar o desenho mais estiloso, tá? A gente pode dar uma pequena arredondadinha aqui. E mais uma pequena arredondadinha também nessa parte de cá, ó. Ela vai ficar tão bicudo, né? Assim a parte aí do... Da coroa dele, tá? Completando aqui. E beleza, pessoal. Assim o nosso desenho já vai estar praticamente finalizado, tá? O que eu vou fazer agora, pessoal? Eu vou usar a minha canetinha nanquinha aqui, tá? Pra fazer todo o contorno desse desenho. Essa canetinha aqui é uma Unipin.08. Caso vocês não tenham uma canetinha pra fazer o contorno aqui, você pode usar uma canetinha esferográfica de cor preta, como essa daqui, tá? Canetinha Bic, pra fazer o contorno. Só cuida pra não borrar o desenho, tá? A canetinha, ela borra bastante, né? Depois de fazer toda essa parte da arte final, eu vou estar colorindo esse desenho aqui pra vocês, tá bom? Não esquece, pessoal, se você gostou do conteúdo, tá? Deixa o likezinho aqui embaixo, que ele é muito importante, né? Pra que eu possa continuar gravando vídeos assim, tá? Não esquece também de se inscrever no canal e de ativar o sininho aí, pra você não perder os próximos vídeos, beleza? Muito obrigado pelo carinho de sempre. Lembrando que aqui embaixo na descrição, o primeiro link, eu sempre deixo o link de um curso de desenho que eu comprei recentemente e tá me ajudando muito aqui no canal. Eu tenho certeza que esse curso de desenho, pra você que quer investir no desenho e quer desenhar do zero, vai te ajudar bastante, tá? Dá uma olhadinha aqui embaixo na descrição, primeiro link, curso de desenho, muito, muito bom, que eu recomendo muito aí pra vocês. Forte abraço e até o próximo vídeo. Fui! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.